O nome da mamãe? Mami. Não, não é mamãe. Qual é o nome da mamãe? Paulinha. Paulinha? Não, é Ana? Paula. É. E do papai? Juno. E do vovô? Paulinha. E da vovó? E da vovó? Batila. E como que é o nome da Titi? Aquele? Peme. E da Tata? Como chama essa tia aqui? Ixi. E da Ana Luisa? E da Tia Ninha? Ana Luisa. Ida. E o seu? E o seu nome? E o do bebê? Qual é o seu nome? Luca. E do tio? Mi. Mi. E o outro tio? Lu. O tio que fez aniversário. Como que chama? Que a gente cantou parabéns. E o tio que fez aniversário. Chico. Chico. Eita, doidão. E oi.